Salve, salve galerinha, chegando, descendo o dedo no like, hein Nós aqui do canal Tom Andrade, já que estamos juntos Ganhando mais aí um presente, hein Do nosso patrocinador, também aí E apoiador do nosso canal Tom Andrade Tá aí o teclado, ó O Cristiano comprou Sendo que o último que a gente ganhou Tá já novo, galera Mas aí teve um probleminha, aqui o novo, ó Isso aqui não tem um mês de comprado Foi o nosso amigo Tamo Games que comprou E aí quebrou aquela partezinha ali, bem perto da junta Na onde mexe, aqui, ó Quebrou lá dentro Tá, e aí o funcionamento dele não pegou mais Então a gente conseguiu aí mais um patrocínio E foi do nosso amigo aí, Cristiano Gaming Aqui, ó Ele mandou até a notinha, tudo certinho Igual o Tamo Games também mandou Mas agradeço aí muito Que Deus abençoe, Cristiano Agora vamos lá, né Só mudar agora essa porra, essa internet Tá calipal Novinho, ó Mesmo jeito como veio esse azul aqui Caixa tá lá dentro, lá dentro de casa Tá isso aqui também, ó No prástico Tudo certinho, beleza? Ó Tudo certinho Foi esse prástico aqui, galera, ó Aqui, nessa direção aqui Foi aqui que aí enganchou o prástico Que tava grudado aqui E quando eu puxei Ele abriu isso aqui, ó Do nada Esse parafuso, esse aqui tudinho Quebrou essa partezinha Aí eu ganhei esse daqui de Cristiano Novo, novo Peguei agora Fui pegar agora na casa dele, beleza? Tamo junto, galerinha Vai descendo o dedo no like aí E quem puder ajudar aí O canal do Tom Andrade Pelo Pix aí É 022-288-175-54 Tamo junto aí, tá? Brigadão, Cristiano Aí, ó Mais um teclado aí Top Né? Depois que o Tom Games Mandou isso aqui, ó Eu acabei estragando Com um teclado bom da poxa Mas eu acabei estragando sem querer Fui achar tirar o prástico aqui E aí acabou estragando, moleque Aí vamos embora Tamo junto aí com vocês aí Valeu? Tchau